E bora falar do retorno de Ralph Lauren para a semana de moda de Nova York, lembrando que ele tá ausente aí desde 2019 e agora ele retorna em 2023 trazendo uma coleção um pouco mais mesclada, lembrando que o DNA da marca a gente sabe que é uma estética mais old money, então ele traz essa questão mais clássica com acabamento, caimento impecável, isso é uma coisa inegável no Ralph Lauren, ninguém pode ir contra. E uma coisa que é interessante nas coleções dele é que geralmente tem uma temática e ele geralmente corresponde a essa temática do começo ao fim na coleção, então raramente ele mistura as coisas, mas é uma marca que tem uma proposta mais comercial, então a gente não tem uma questão muito criativa, mas de vez em quando ele traz algumas coisas diferentes que eu trouxe aqui para vocês, algumas construções de look interessantes e essa última coleção ele trouxe basicamente algumas referências, a gente vê que algumas coisas dessas coleções que eu tô colocando aqui para vocês estão presentes nessa última coleção, então ele começa com a coleção explorando esse azul mais índigo né, a gente vê uma exploração também do floral, algumas coisas do utilitarismo, uma coisa ou outra dos anos 2000 né, então a gente vê presente, depois ele começa com uma parte mais do borrochique, do hip chic que também faz parte do DNA da marca né, a gente sempre vê presente diferente assim em uma coleção ou outra, onde ele explora né, tipo essa questão mais oriental assim, a gente vê ele trabalhar o chifon, vê ele trabalhar a seda né, e principalmente a seda com franja né, sempre com essa pegada mais western né, com alguns detalhes aí, cintos e chapéus de cowboy, aquela coisa toda, e por último ele trabalha o metalizado né, principalmente o dourado com preto, então por isso que eu mostrei as referências para vocês verem, sempre com muita elegância né, e por último esse look que eu achei fantástico, que é essa saia de tule com brilho né, e essa polo Ralph Lauren metalizada, eu achei muito criativo assim, da parte dele, e por último a gente tem a Christy Turlington né, voltando aí para as passarelas, e uma coisa que com certeza falta para o Ralph Lauren é mais diversidade nessa passarela, espero que um dia ele abrace essa ideia, e basicamente é isso, o que vocês acharam? Me contem!